Fala galera, tudo tranquilo, tudo de boa, sejam todos bem vindos a mais uma live de World of Warcraft. Bom, para mim aqui está aparecendo a imagem agora, eu não estava conseguindo transmitir a imagem aqui do jogo, tem um pequeno probleminha aqui na minha placa gráfica, pelo visto, segundo Windows, mas está resolvido. Vamos entrar aqui no DH, vamos tentar fazer um World Tour das Mythic Zero, para a gente poder pegar um pouco de gear e amanhã começar a ruxar as pedras, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí nessas Mythic Zero. E aí Barbosa, de boa irmão, tudo na paz e com você? Vamos ver se a gente vai achar alguma aqui, né cara? Alguma, alguma, alguma. Ah, já tem tanque. E não mostra nem o item level desse cara, velho. Não mostra nem o item level dele, velho, dá até medo de aplicar. As... As, 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 zero, vamos, você está falando? As, zero, vamos. Não tem aí. Regular nem aparece, velho. Ainda tem cara, ainda tem. Caraca, mano. Ah, acho que o cara não vai chamar. Eu acho que o cara não vai chamar, velho. Fazer a quest. Bom, se ele não for chamar, eu vou... Eu mesmo... Vou criar a fila aí. Nossa, só dá cinco? ele não vai chamar não cara, foda-se, vamos criar nosso e aí a gente declina quem a gente quiser começar pela playoff é louco, ganhei 3 Podia ter feito lá fora né velho, não ia demorar isso tanto. Ninguém aplicou ainda hein. Cara, eu acho que aqui não vai ter... Ah, tem lá atrás sim, lá atrás. Quanto de renome será que eu tô mano? Eu nem lembro. 29 já. Tem só as paradas aqui pra dar uma vendida. Cara, não tem correio aqui no... No Covenant do... Dos Kyrian velho. Será que não tem correio aqui no Covenant dos Kyrian velho? Não tem correio aqui. Música 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 8 horas 8 horas eu acho que eu já peguei alguma coisa melhor vamos lá fazer o que? não dá fazer um world tour cara, cadê os correios aqui, mano? tinha que ter corrente, não tinha não deixa eu ver ah, não tá marcado ok, irmão ver se a gente acha pra cá ah, tem aqui, tem aqui um item aqui até dropado ontem na DG na DG não, lá em corte e eu tava com a bolsa cheia que merda, hein cara, ninguém aplica, irmão ah, doi doutor O que é isso? Eu acho que não vai conseguir fazer o World Tour hoje, na moral, acho que não vai. Vamos lá pegar uma H, a gente vai comprar Gema, Encantamento. Olha, irmão, alguém aplica aí, por favor, vamos fazer pedra, cara. Vamos lá. É, irmão, vontade de colocar um Mamonas Assassinas aqui, hein? Jantar junto com o Barbosa Robocop Gay, Peladiozinho Sancho. Haha, Gema, irmão, palavra, hein? Vamos comprar Encantamento pro Bracer, Gema. Cara, eu não sei se eu vou comprar Encantamento pras outras coisas, porque vão ser trocadas, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Ah, cara, para com isso, Barbosa. Para com isso, Barbosa. Na moral, cara. Passar 12 dias em Recife. Nossa, vai me abandonar, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sai de combate, cara. Sai de combate, cara. Sai de combate, cara. Sai de combate, cara. Mano, ele agrou lá atrás, velho. Mano, tá agrado lá atrás, velho. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Ah, não, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, velho Pelo amor de Deus, mano Ninguém merece um cara desses, velho Olha lá, morreu ainda, otário Tá dando devade, cara O Pala ainda mandou um what the fuck O cara agra essa porra e ainda quer reclamar, velho Vai tomando o tomate cru dele I need to get close to you I need to get close to you Detesto, velho Detesto, velho Não devia ter chamado o Azralon pra PT Ah não, ele é Oceania Intruders Vou te falar, Barbosa Eu tava fazendo torre ontem Nossa, mano Easy Pise fazer torre, velho Tá certo que eu tava no No level 5 lá, né Mas Porra, cara Achei muito fácil, entendeu Muito easy Pise, pise, easy Ai, passou Não Ai, começamos bem Primeiro boss, primeiro item Que deless Hum 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 O droidão mamou ali Hum 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 É, velho Hum Vai Hum 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 Tomei, tomei, tomei Ai, carai Olha lá o cara batendo 7k, velho Olha o DHzinho aí batendo pra caralho, irmão Nossa, chega Chega a dar um Onde é que o Pala tá morrendo, velho Na moral Tchau Ai, carai Morremos, Barbosa Morremos, Barbosa Ai, eu morri Calma, 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 calma Puxa não Não vai dar, velho Não vai dar, velho Não tem como passar aqui por cima Ei Você aí Vou colocar uma música aqui que sempre me faz lembrar o Barbosa Quer ver Não é essa daí não, velho Não é essa daí não, velho Nem sei que música é essa, hein Agora sim Agora sim, pai Olha só Vamos puxar isso aqui Lá 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 Puxa Puxa Vem 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 Terrompem aí, galera Por favor Não é essa aí que tá tocando, não Essa aí que tá tocando É ruim Ah, não É essa sim Não é essa não, velho Tira essa porra daí Que merda Não é essa daí não, velho Nem sei que porra de música é essa Agora essa aí, velho Essa aqui sim, velho Me faz lembrar do Barbosa todo dia Você aí Isso vai mudar sua vida Então tente me ouvir Eu melhorei pra valer Com o Teorema de Carlão Você não tem quem pegar Olha onde é que o Pala tá lá Onde é que o Pala tá lá parado Nossa, mano Se agrava Ela só quer ser feliz Como você Ela também tem coração Então faça uma boa ação Pegue uma baranga Diga que a ama Chama pra assistir DVD Detone Juliana Paz Critique Aline Moraes Proclame Barbosa Eu prefiro você E aí Barbosa, você tá gostando da música, cara? Especialmente Barbosa A escada Depois você Toma um ar Mano, olha lá o DH, velho Isso aqui é que eu faço o que, mano? Como você Ela também Carregado Carregado Carregado, irmão Olha lá 170 de item level Olha o DH aqui Olha o DH aqui Mítica Zero Aí tá de sacanagem, mano Eu fui lá no Hulkam e falei assim Paga um K por Mítica Zero Que você fazer comigo O cara aceitou, né? Aí Acontece, né, Barbosa? Chama pra assistir DVD Olha lá quem tá em segundo lugar no DPS Olha lá quem tá em segundo lugar no DPS Meu Deus, mano Eu chamei um maluco aqui que Nossa, 178 de item level, velho Que lixo 198 Que lixo, velho Como é que eu chamei esses caras lixo pra fazer pedra, velho? Seu lugar No céu Você guardou Barbosa Vou colocar uma outra música aqui, ó Cara Essa música aqui me fez chorar Muito Muito Na época que Eu era mais novo Quer ver? Acho que é essa, cara Acho que é essa, velho Essa aí Nossa, velho Essa daí, velho Me fez chorar Cara Por que, velho? Por que, Pala? Duas vezes já, irmão Porra, irmão Tá aprendendo a jogar, caralho Vai fazer as normal lá e herói Mano, não, velho Não, cara Oh, tá me estressando, velho Na moral, tá me estressando, velho Barbosa, essa música aqui, irmão Essa música me fez chorar muito, velho Não, cara Morreu alguém, velho Morreu Cresci Longe da minha menininha Eu tô com o agro de todos os hades, Barbosa Eu não perdi o agro de nenhum, velho Não, essa barrinha vermelha não é de agro, não, cara Eu coloquei ela vermelha só pra ficar mais bonito, entendeu? Ah, avisa que eu tô chegando Te amo, te amo, te amo, te amo Só tô vendo barrinha verde só, Barbosa Nem uma vermelha, velho Bem, não sabia não, cara Meu filho, nós vamos pra outra cidade Cresci Longe da menininha É, é Barbosa Entendi, Barbosa, entendi Mas eu não tenho problema de daltonismo, não, velho Até vou fazer uma consulta com o oftalmologista No dia... No dia 13, ó Dia 13 Eu vou fazer uma consulta Na verdade, não é eu que vou fazer uma consulta Entendeu? Eu vou lá pra consultar o oftalmologista Porque... Eu tô sabendo que ele não tá enxergando muito bem, entendeu? Daí eu vou... Consultar ele Oh, meu Deus Peguei um conduíte Que é uma bosta Mas eu peguei Nossa, me dá esse ringue Oh, me dá esse ringue Do you need? Oh, do you need, bro Ah, ele vai... Ele vai falar que não vai passar pra mim Ah, ele falou o yes, velho Ele falou... Por isso que não pode invitar gente que tem que ter level menor que o seu, velho É uma merda isso Não pode, velho Você não se equipa, mano Olha as barrinhas vermelhas Olha as barrinhas vermelhas Vou, irmão Com certeza, velho Agora que eu consegui que o PC resolveu... Resolveu trabalhar Tem que aproveitar, né, irmão? Porque senão... Já sabe, né? Saber quando que ele vai... Ficar funcionando assim de novo Pelo menos até fazer todas as míticas regular, cara Na hora que finalizar todas as míticas regular Aí eu posso dormir, entendeu? Porque mítica a mais eu não vou conseguir fazer Beleza Mas, tipo, eu não sei, velho Se eu vou fazer as míticas a mais, entendeu? Porque eu acho que não vai dar De boa, irmão De boa Bom descanso pra você ir E... Você ter uma viagem excelente, cara Ah, cara Mas eu vou te falar que... Eu acho que não dá diferença No item level Nossa, mano Opa Pelo amor de Deus Eu acho que não dá diferença No item level, Barbosa Entendeu? Lá na... Na aba itens level DG Eu acho que tá Mas não faz... Cara, a minha opinião não faz diferença Saca? Não faz Quer ver? Itens Lendares Mythic Plus Mythic Plus 4 Baú 226 226 Raids Raids Looking for Raids 213 213 Baú semanal 220 Não faz Aí, velho Tipo Na minha opinião Não vale o estresse Entendeu? Não vale o estresse, cara Na minha opinião Ah, não sei, velho Não sei Ah Não veio o item O cara me deu um trinket, velho O cara me deu um trinket, mano Eu não consigo equipar? Ah 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 Tá imada, Barbosa Tá imada Com três Com três mortes do Pali E um Wipe Que ele causou Tá imada Easy peasy 10 chest O DH saiu, velho Ali que tava carregando a galera 246 Item level Cara 174 Na bag 172 Equipada Que não tem como eu colocar esse trinket aqui Entendeu? É repetido Então Errou-se Porque se não Porque se não Meu amigo Nossa Já ia Car lindo Maravilhoso Ah É lógico Né, irmão? É lógico Pô Ia Ia dar um belo upgrade É nada É nada Eu não acho Entendeu? Eu não acho Pode ser Esse monkeyzinho Vai 215 Tá bom Pode ser Vai lá Barbosa Vai lá Irmão Desejo aí Uma ótima noite Um bom descanso E Boa viagem Cuidado aí na estrada Tá? Cuidado na estrada Tranquilo Eu só não sei se eu vou tá De manhã cedo Eu pretendo fazer só As word tour E aí depois Eu vou dar uma descansada Entendeu? Aí na hora que eu iniciar a live Eu vou pegar e fazer Mythic Plus Até Até chegar nas mais 15 Cara Ou seja Talvez aí 24 horas Mas vamos ver Vamos ver Porque Pelo horário Tá meio foda Saquei Saquei Então tranquilo É Quarta-feira de manhã A gente pode Fazer umas pedras Aí se Se você Tiver Uma internet Mais ou menos Lá pra jogar E tiver tempo Pra jogar Mas Já vou te avisando Eu vou de meia Eu não vou de tanque Não Ah essa trabalha Né velho Olha Barbosa Agora Você me fez sentir triste Você jogou na minha cara Que você trabalha E eu não Cara Ai que triste Velho Só até dia 17 Depois você vira chefe Aí você não trabalha mais Você manda os outros Trabalhar Entendi Cara Entendi Caraca hein Barbosa Você já parou pra pensar Velho Que você vai ficar desempregado Mesmo que por dois dias Cara Tipo não dá aquele Negócio assim no coração Que você torce pra ser Não posso falar Fica capaz De ganhar ban Aqui Não pode ser Eu não sei que você vai ficar desempregado Eu não sei que você vai ficar desempregado Eu não sei que você vai ficar desempregado